Um dos mais famosos jogos de luta dos videogames, Fatal Fury, foi lançado em 1991, mostrando a potência técnica que a placa MVS da SNK tinha a oferecer, trazendo cenários exuberantes, gráficos coloridos, personagens carismáticos, um cuidado extra no desenvolvimento do enredo, fazendo o jogador se envolver cada vez mais com o drama vivido pelos irmãos Bogart, durante sua jornada pela cidade de Southtown. Vamos conhecer detalhes sobre sua criação, seu desenvolvimento, nos aprofundar em todos os jogos lançados para o Neo Geo, suas conversões para outros sistemas e muito mais informações daquela que foi por muito tempo a principal franquia de jogos de luta da tradicional SNK. Mas antes um aviso importante, se ao final deste vídeo você gostar do conteúdo assistido, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, desta forma você me ajuda a crescer na plataforma, apresentando este documentário para mais pessoas. Eu sou o Ronald Ferreira, e seja bem-vindos ao videogame Documentários. Não há como negar que a SNK foi uma das mais importantes produtoras de jogos de luta da história. Com um currículo invejável, a companhia agregava vários títulos exalando qualidade. A SNK era sinônimo de competência em suas produções, e um jogo em específico foi responsável por iniciar esta fase gloriosa na empresa. Fatal Fury chegou ao Neo Geo em 1991, trazendo diferenças substanciais se comparado aos jogos da concorrência. Mas para contar a trajetória desta amada franquia, precisamos entender como ela surgiu, e como uma ironia do destino, um dos melhores jogos produzidos pela SNK, nasceria com a participação de sua eterna rival nos arcades, a Capcom, de onde um funcionário sairia insatisfeito com a empresa, ingressando logo em seguida na SNK, para montar uma carreira memorável na companhia. No ano de 87, a Capcom lançou um arcade chamado Street Fighter, instituindo inovações que viriam a ser aprimorados por muitos títulos de luta nos anos seguintes. Street Fighter se portava como um jogo de luta um contra um, sistema inédito até aquele momento nos fliperamas, acostumados a receber jogos cooperativos. Sua jogabilidade era rústica, movimentação travada e o início do uso dos golpes especiais. Nascia aqui o famoso Hadouken, de Ryu e Ken, mas seria uma tarefa extremamente difícil conseguir acertar o comando para lançar esses golpes. O primeiro, Street Fighter, apresentava bons gráficos, cenários detalhados e um bom leque de personagens à escolha. Não conseguiu a popularidade que a Capcom almejava, mas nascia aqui a base do que seria o jogo de luta pelos próximos 20 anos. Logo ao finalizar o título, o criador e produtor do jogo, Takashi Nishiyama, recebeu uma proposta de trabalho da SNK, que viu boa projeção para melhorias no que foi visto em Street Fighter, e como a Capcom, mesmo reconhecendo as inovações trazidas por Takashi Nishiyama ao jogo, resolveu segurar uma nova produção por tempo indeterminado. Travado para seguir com a sua criação, o convite da SNK parecia tentador. Claro que não poderia utilizar o nome Street Fighter, mas teria a oportunidade de evoluir a forma que ele mesmo instituiu, em uma produção inédita e com liberdade total concedida pela gerência da SNK. A SNK conseguiu um belo pacote criativo com a saída de Nishiyama. Junto com ele, vários membros da equipe de desenvolvimento migraram juntos para a SNK, iniciando então o que seria a sequência verdadeira de Street Fighter, idealizado pelo criador do título. Como curiosidade, não foi apenas Takashi Nishiyama que deixou a Capcom. Uma das mentes que ajudou a desenvolver o primeiro Street Fighter veio junto, Hiroshi Matsumoto. E assim como seu colega, também teve carta branca da SNK para criar o seu próprio jogo de luta, que chegou ao mercado no dia 15 de junho de 92. Art of Fighting. Título que trouxe um frescor revigorante ao gênero, instituindo o inédito Danger Move, os famosos especiais que se tornariam padrão no jogo de luta posteriormente. Além de funcionalidades como o zoom, efeitos diversos aproveitando a potência do Hydro MVS e sprites enormes se comparado a outros jogos do tipo, uma qualidade absurda no Neo Geo em 92. Art of Fighting estaria intimamente ligado aos eventos de Fatal Fury, já que o primeiro título ocorre 10 anos antes dos eventos ocorridos no Fatal Fury original. Detalhes que são melhor explicados em sua sequência, Art of Fighting 2, lançado em 94, onde vamos conhecer mais sobre a ascensão de um jovem Gizzy Howard no submundo em South Town, o início do torneio clandestino King of Fighters, e os motivos que levaram Gizzy a tirar a vida do pai adotivo de Terry e Andy, Jeff Bogard, antigo companheiro de artes marciais do vilão. Vale a pena jogar os dois primeiros Art of Fighting, e depois o Fatal Fury, para ficar sabendo como este enredo criado pela SNK se desdobra por ambos os títulos, amarrando diversas pontas soltas que certamente vão te surpreender. Fatal Fury foi lançado no dia 25 de novembro de 91. Utilizando o poderoso Hadro MVS, o título trouxe várias ideias não utilizadas por Takashi Nishiyama no primeiro Street Fighter. Podemos citar os dois planos de luta, que servia como uma fuga do personagem, e a utilização de apenas três botões de ação, chute, soco e arremesso. A jogabilidade segue rápida e eficiente, disponíveis de golpes normais e especiais para todos os personagens. A SNK inaugurou o inédito sistema de dois planos de luta. Com um apertar de botão, o jogador podia pular para o fundo do cenário ou para a frente, em efeitos de zoom convincentes, criando algumas estratégias durante os combates, uma das mecânicas centrais da série. Na parte gráfica, que está o charme da produção da SNK. Não era possível jogar Fatal Fury em 91, sem se embasbacar com os belos cenários coloridos e rico em detalhes. Um show de luzes, movimentação variada, cada estágio era composto por um grande número de sprites. O nível de detalhamento era impressionante, um capricho extremo dificilmente encontrado na concorrência naqueles tempos. Os sprites eram grandes para os padrões da época. Obtendo movimentação dos lutadores impressionantes, unida a velocidade aceitável, efeitos em tela, cenários cheios de profundidade e detalhes. Era a placa Neo Geo MVS em seu pleno funcionamento e poderio técnico. Outra novidade em Fatal Fury, as lutas cooperativas. O segundo lutador auxilia o primeiro nos combates, em partidas 2 contra 1. Ao final da peleja, os dois jogadores lutam entre si, para determinar quem continua com a ficha. Mas o que realmente funcionava com o chamariz e o principal diferencial de Fatal Fury em relação à concorrência, foi o seu enredo. Que em Fatal Fury, tem um roteiro mais definido, chamando a atenção do jogador, causando um certo envolvimento por cada personagem. A trama principal ocorre na cidade fictícia de South Town, nos Estados Unidos. Girando em torno de um poderoso chefe do crime organizado, que controla toda a cidade. Chamado Gizzy Howard. Chefe soberano de todas as transações e negociações envolvendo o mercado negro, o submundo do crime treme pela simples menção do nome Gizzy Howard, governando com punhos de ferro no alto de sua majestosa torre, a Gizzy Tower, um símbolo de poder em seu trono particular do crime. Cansado de viver uma vida sem desafios, já que não existia ninguém com coragem suficiente para o desafiar, ou mesmo um adversário à altura para colocá-lo à prova. Ele tem a ideia de organizar um novo torneio de artes marciais, conhecido como King of Fighters, sediado em South Town. Gizzy é um fanático por lutas, um exímio lutador da arte milenar do Hakyoko Seiken. Sem adversários à altura, financiou um torneio visando atrair os maiores lutadores do planeta. Esperando enfrentar um forte oponente de igual para igual, e quem sabe, o fazer lembrar da emoção e esforço de uma luta cara a cara. O torneio King of Fighters atraiu três lutadores em específico, que seriam os pilares do enredo principal do jogo. Os únicos que podemos selecionar no início do jogo, os irmãos Andy e Terry Bogard, junto com o lutador de Muay Thai e amigo da dupla, Joe e Higashi, que estariam profundamente ligados a Gizzy Howard, em uma busca feroz, para acabar com o reinado das sombras do todo poderoso do Senhor do Crime de South Town. O motivo de Terry e Andy disputar o torneio não é meramente ganhar o prêmio, mas algo pessoal, sendo aguardado com paciência pela dupla. Há anos atrás, o antigo mestre do estilo Hakyoko Seiken, Tung Fuhu, o último detentor destes ensinamentos, treinava dois jovens proeminentes nas artes marciais, Gizzy Howard e Jeff Bogard. Os dois disputavam os segredos milenares da arte. Mas Gizzy apenas estava buscando mais poder, com o objetivo de utilizar esta força absurda do Hakyoko Seiken para dominar por completo a cidade, esmagando seus adversários. Atitude percebida pelo seu mestre, que escolheu Jeff Bogard, o lutador mais concentrado e pacífico para receber os últimos ensinamentos do estilo, se tornando o sucessor de sua técnica, aquela que só podia ser passadas particularmente de mestre para discípulo. Alguns anos se passaram, Jeff Bogard, agora mestre do Hakyoko Seiken, era um feliz pai adotivo de dois garotos abandonados à sua própria sorte, Terry e Andy. Na época, Terry tinha apenas 10 anos, Andy era um pouco mais novo. Jeff era um homem com um coração enorme, ele sabia exatamente como era crescer sem um lar ou um pai. Ele mesmo foi um órfão. Talvez por isso, assumiu a tutela das crianças, formando desta forma a família Bogard. Desde o ocorrido entre Tung Fuhu, Jeff e Gizzy, o rancor nunca abandonou o coração de Gizzy Howard, que esperou o momento certo, já que agora, emergia como um notório mafioso de South Town. Utilizando sua rede de informações, tramou para fazer pagar aqueles que o rejeitaram e o impediram de conhecer os segredos dos pergaminhos sagrados, da arte do Hakyoko Seiken. Em uma atitude covarde, os homens de Gizzy Howard cercaram repetidamente Jeff Bogard, o ferindo gravemente. Neste momento, Gizzy desceu do carro, desferindo um golpe mortal. O pior de tudo isso, Jeff estava com seus dois filhos naquele momento, que viram tudo à sua frente. Ainda crianças e sem saber o que aconteceu, ou os motivos que levaram àquela tragédia, Terry e Andy, que antes estavam sozinhos no mundo, agora tem sua única família retirada deles. Neste difícil momento, os irmãos se separaram. Terry permaneceu na América, junto com Tung Fu Hu, aprendendo as artes marciais, rodando toda South Town e também o país, enfrentando os oponentes mais fortes, e aprendendo novas técnicas. Enquanto Andy é enviado para o Japão, para viver com o antigo amigo de seu pai, Anzo Shiranui, aprendendo a arte ninja do Shiranui Ryu. Os garotos juraram retornar a South Town um dia mais fortes, e com habilidades para derrotar o todo-poderoso Gizzy Howard, e quem mais se colocar em seus caminhos. Nada faria parar os irmãos Bogart, e o preço que Gizzy Howard iria pagar seria muito alto. Compondo o elenco de lutadores que vão participar do torneio King of Fighters, cada um deles tem suas próprias motivações para estar na cidade. Campeão Mundial de Muay Thai, Joey Higashi participou de um combate contra Andy Bogart no Japão. Durante a luta, foi derrotado pelo ágil especialista do Shiranui Ryu. Após o combate, os dois criam uma certa amizade. E sabendo do motivo de Andy ter vindo ao Japão e se dedicado tanto para aprender novas técnicas, Joey decide seguir junto a seu novo amigo, em seu retorno à South Town. ingressando no King of Fighters, e ajudando os irmãos Bogart na missão de derrubar Gizzy Howard. Dono da boate mais agitada da cidade, o Pau Pau Café, Richard Mayer, é um brasileiro mestre de capoeira. Seu estabelecimento é cheio de luzes, muita música e dança. Richard utiliza suas técnicas de capoeira para entreter os seus clientes. Ele decidiu entrar no King of Fighters com a intenção de promover o seu negócio, alavancando sua popularidade na concorrida South Town. Invencível boxeador campeão dos pesos pesados, Michael Max era o grande lutador a ser vencido no circuito mundial. Um dia, Michael participou de uma luta de rua, que resultou na quase morte de seu adversário. Logo ao saber deste incidente, a Organização Mundial de Box expulsou Michael Max dos eventos oficiais para sempre. Querendo sentir mais uma vez a adrenalina dos combates, Max aceitou ingressar no King of Fighters, para testar suas habilidades no boxe e do calor de uma competição de artes marciais. No passado, foi o mestre de Jeff Bogart e Gizzy Howard, mas após um incidente trágico entre seus dois discípulos, ficou se culpando pelo ocorrido. Em tristecido, o velho mestre decide nunca mais treinar ninguém, mas essa decisão muda ao conhecer o jovem Terry Bogart, que o animou novamente, ensinando o Terry algumas técnicas e sendo motivado a ingressar junto do seu novo pupilo no confronto contra o insano Gizzy Howard. Rapper, dançarino e DJ em South Town, Duck King é um cara animado. Ele criou um estilo único de luta, misturando seus passos de dança e golpes diversos. Duck King tem o sonho de montar sua própria casa noturna. Por isso, ingressou no King of Fighters, para atrair a atenção e conseguir os recursos suficientes para garantir os seus objetivos. Raiden é extremamente eficaz e perigoso com suas técnicas de agarrões. Sua força descomunal chamou a atenção de Gizzy Howard, o contratando como um de seus guarda-costas pessoais, sendo um dos participantes do torneio. O herói do Muay Thai, como ficou conhecido o antigo campeão mundial Huay Jai. É um lutador feroz em combate, mas desta vez encarou um adversário à altura. Joey Higashi o derrotou na disputa pelo cinturão, se sagrando o grande campeão do mundo. Mesmo com a derrota, seu estilo de lutar atraiu os olhares de Gizzy Howard, o convidando para fazer parte de seu grupo de guarda-costas. E como Joey estava no páreo no torneio King of Fighters, Hua Jai não pensou duas vezes em aceitar o convite, visando bater de frente mais uma vez com seu algóis. Vivendo nos subúrbios da Inglaterra junto com sua irmã mais nova, Billy Kane não tinha muita esperança por lá. Foi então que migrou para South Town, buscando melhores condições de vida para sua irmã. Logo que chegou, perambulou em vários empregos, até chegar a uma metalúrgica. Um dia, Billy arrumou confusão com um dos funcionários da fábrica, agarrando um bastão e manejando com extrema precisão e habilidade. Isto rapidamente chamou a atenção do dono da fábrica, que passava pelo local no momento, Gizzy Howard, que imediatamente ofereceu um emprego fixo, com um ótimo salário, para se tornar um de seus guarda-costas particulares. Aceitando o convite, Billy se tornou o cão de guarda do supremo chefe de South Town. Rapidamente, Billy subiu no conceito da organização, realizando vários trabalhos por trás dos panos para o seu chefe, inclusive sendo o grande campeão dos torneios clandestinos que Gizzy realizava anualmente, o que viria a ser o King of Fighters. Nesta edição do torneio, Billy e Kane têm a missão de derrotar os irmãos Bogart, impedindo de chegarem até o final do torneio. Com esta trama envolvendo tragédias, artes marciais, segredos antigos e vingança, Fatal Fury se destaca. À medida que a jornada desenrola, um enredo fica intricado. Isto era um dos pontos altos de Fatal Fury, pois não era comum encontrar um título de luta com uma história tão elaborada como a obra da SNK. A SNK obteve um sucesso avassalador com seu primeiro título de luta em sua placa MVS, garantindo uma popularidade interessante para Fatal Fury. Concentrada em suas versões para seus sistemas, como Neo Geo AES e CD, a SNK licenciou o título para a japonesa Takara, que seria responsável pelos portes caseiros para os consoles 16-bits da época. Obviamente, não traria a mesma beleza gráfica da poderosa placa MVS, mas uma opção aos jogadores que não queriam gastar aos montes com fichas nos gabinetes da SNK, além de difundir ainda mais a marca Fatal Fury. Vale um aviso aqui, no decorrer do documentário, vocês vão notar que não vou citar as versões caseiras para Neo Geo AES e Neo Geo CD, porque esses jogos são idênticos entre si com a sua versão base da MVS. Apenas no Neo Geo CD teremos diferenças no tempo de carregamento e nas músicas que virão arranjadas, se aproveitando da mídia em CD-ROM. Explicado isso, vamos seguindo. Reestreando nos consoles 16-bits, chegava no dia 27 de novembro de 92 sua versão para o Super Nintendo, chamando bastante atenção, já que era um dos títulos mais populares dos arcades daquele período. Como era de se esperar, alguns cortes deveriam ser feitos. Os gráficos estão no padrão dos jogos de luta naquele momento no 16-bits. Os cenários de fundo perderam detalhes. O sistema de dois planos de luta foi retirado, ausência sentida, pois dava uma certa estratégia e diversidade aos combates. Também vamos perceber uma velocidade mais baixa que sua versão original, o que pode incomodar alguns jogadores. O sistema sonoro também está abaixo de sua contraparte do Neo Geo. Os personagens perderam sprites e movimentação, como era esperado. Ao menos, o sistema de jogo se mantém intacto, trazendo todos os golpes encontrados no Neo Geo, além de poder escolher todos os personagens na opção Versus, o que era impossível no Neo Geo. Poucos meses depois, a Takara trazia para o Mega Drive sua conversão de Fatal Fury, saindo em março de 93. O jogo traz as mesmas atrações do Super Nintendo, como a escolha de mais personagens na disputa para dois jogadores, excluindo apenas Hua Jai e Billy Kane, fora desta versão, e a permanência de toda a lista de golpes dos lutadores. No Mega Drive, a parte gráfica apresenta um resultado inferior se comparado ao Super Nintendo. E o sistema sonoro ficou abaixo, em uma qualidade inferior, sentido também os cortes nos sprites, necessários para caber em um cartucho comum no 16-bit. Em contrapartida, o console da SEGA fez proveito de sua maior velocidade, dispondo de boa velocidade nos confrontos, e mantendo os dois planos de luta, deixando a experiência mais próxima possível de sua versão Neo Geo. Se uma conversão o trouxe ao menos, uma qualidade equiparável à placa MVS foi no Sharp X68000, computador lançado apenas no Japão, recebeu Fatal Fury em 93, e surpreendeu pela excelência desse trabalho. Vamos encontrar todas as características que fizeram Fatal Fury conhecido no Neo Geo. O único pesar são os constantes slowdowns durante as lutas, quebrando um pouco o ritmo do jogo. Fatal Fury recebeu uma versão animada distribuída no formato OVA no ano de 92. O filme aborda a trama vista no primeiro jogo, exibindo um ótimo visual, rolando combates fluídos com uma riqueza de detalhes impressionantes, que recriam perfeitamente a emoção dos jogos. Um ótimo filme de animação. Inclusive, foi exibido no Brasil por volta de 97, na antiga Rede Manchete, no programa US Mangá. Após a chegada de Fatal Fury e a entrada neste universo de jogos de luta pela SNK, seu título obteve uma performance interessante, principalmente no Japão, país onde o cenário de jogos de luta era bem acirrado. Mas como todos os jogos do tipo que eram lançados no período, Fatal Fury automaticamente foi comparado a Street Fighter 2 da Capcom, sendo erroneamente acusado até mesmo de plágio, devido aos seus lutadores lembrarem alguns personagens de Street Fighter 2, como o boxeador Michael Max, associado a Balrog, e o lutador de Muay Thai Joey Higashi, remetendo imediatamente ao supremo Sagat. Essas acusações de apenas mais uma cópia foi de certa forma injusta, porque Fatal Fury tinha seus próprios méritos e trouxe evoluções ao gênero. Como a troca de planos de luta, apenas três botões já são disponíveis e um foco maior no enredo. Além do vislumbre gráfico proporcionado pela placa MVS da SNK, abrilhantavam a obra criada pelo designer Takashi Nishiyama. Inclusive, eram poucas as pessoas na época que sabiam que foi Takashi Nishiyama que havia criado o primeiro Street Fighter, pois era acreditado com o pseudônimo de Piston Takashi, o que era comum na indústria japonesa naqueles tempos, desta forma segmentando todo o caminho que seria aprimorado pela Capcom em fevereiro de 91, na chegada do clássico Street Fighter 2. De fato, Fatal Fury seria uma visão de como esperava a sequência de seu jogo de luta na Capcom, o transformando, neste caso, na evolução natural de um gênero que Nishiyama praticamente criou, no esquema um contra um, e estratégia de combate diversificada. No ano de 92, já com uma base de fãs em torno de Fatal Fury formada e tentando se afastar de toda esta polêmica em torno do seu primeiro título na SNK, Takashi Nishiyama se empenhou em desenvolver uma sequência para bater de frente com o sucesso que Street Fighter 2 estava fazendo. A SNK estava tão confiante pelas novidades que haviam sido incluídas em Fatal Fury 2, que agendou o lançamento do jogo para dezembro, mesmo mês em que a Capcom lançaria mais uma revisão, a Turbo Hyper Fighting. O final do ano de 92 seria agitado para os fãs de jogos de luta. A nova produção da SNK trazia toda a originalidade que a série estreou no ano anterior, agregando alguns elementos que evoluiriam a experiência do jogador em Fatal Fury 2. Vamos iniciar pela jogabilidade, quesito onde houve as maiores mudanças do jogo. O esquema de dois planos permanece, mantendo a estratégia de evasão em momentos difíceis. Alguns cenários estão disponíveis a apenas um plano. Em contrapartida, foram adicionados armadilhas, causando grande dano ao jogador que for afetado por elas. Também foi incluído o movimento de avançar ou recuar ao personagem durante o combate, dando mais dinamismo na hora das lutas, aumentando os recursos ao jogador que fizeram melhor uso desses movimentos. Agora, utilizamos os quatro botões disponíveis, socos ou chutes fracos e fortes, melhorando a gama de opções de golpes durante a luta. Reforçados pelo refinamento nos comandos feitos pela SNK, as respostas são mais rápidas, deixando mais simples executar os movimentos dos golpes especiais, por exemplo. Cada personagem tem disponível um Desperation Moves, emprestado diretamente de outro título da SNK, Art of Fighting. Lançado no mesmo ano, esse golpe é especial e acionado quando sua energia estiver piscando, causando um dano expressivo ao adversário, responsável por virar uma luta quase perdida nesses casos. O interessante é que tanto o Desperation Moves, quanto o recuo e avanço, eram recursos inéditos em títulos de luta até 92, provando que a SNK não estava de brincadeira, quando visava competir de igual para igual com o Street Fighter 2, saindo na vanguarda em muitos quesitos técnicos no gênero. A lista dos personagens foi repaginada, trazendo oito lutadores selecionáveis desde o início, mais quatro chefes secretos adicionados após vencer todos os adversários. O trio do primeiro jogo teve o seu visual renovado, pois personagens são compostos por um grande número de sprites de movimentos, notado claramente na animação dos lutadores, mas suaves desta vez, exibindo um maior detalhamento. Os cenários do jogo são um show à parte. A SNK conseguiu melhorar um dos pontos que mais chamavam a atenção no seu primeiro título, pois estádios variados trazem mais locais conhecidos, exibindo múltiplas camadas e uma enorme paleta de cores, transformando esses ambientes em locais exuberantes. Facilmente um jogo de luta com os cenários mais bonitos daquele período, um primor técnico realizado pela SNK. A trilha sonora, como de costume na empresa, permanece ótima. Ao final do ano de 93, Fatal Fury 2 foi eleito o segundo título de luta mais popular do Japão. Perdendo apenas para Street Fighter 2 Turbo, o que era uma grande conquista, que a partir daqui, a produção da SNK angariava cada vez mais adeptos, fidelizando uma legião de fãs fiéis que se manteriam ansiosos por cada lançamento da empresa nos anos seguintes. Mantendo as raízes que diferenciavam a série dos demais jogos de luta no mercado, a SNK novamente preparou um enredo elaborado para justificar as ações e motivações dos envolvidos neste novo torneio King of Fighters. A trama indicia logo após a suposta morte do chefão do submundo de South Town, Gizzy Howard. As notícias percorreram o mundo, até chegar à Alemanha, onde vive um nobre chamado Wolfgang Krauser, o meio-irmão de Gizzy Howard, decidindo ele mesmo iniciar um novo torneio. Curioso para encontrar o homem que venceu Gizzy, medindo forças com o melhor lutador do planeta. A história de Wolfgang Gizzy é antiga e trágica. Há aproximadamente 40 anos antes dos eventos do primeiro jogo, a única herdeira de uma poderosa família alemã, da casa dos Stroheim, Elsa, se casou com um habilidoso artista marcial conhecido como Rudolf, que alguns anos atrás havia se envolvido com uma mulher nos Estados Unidos, Maria Howard, e os dois tendo um filho, batizado como Gizzy. Com um casamento formado com Elsa Stroheim, Rudolf optou por esquecer sua antiga vida, abandonando sua ex-mulher e seu filho sozinhos em South Town, passando dificuldades acentuadas por uma grave doença cometida em Maria, falecendo pouco tempo depois. Tomado pela fúria e culpando seu pai pela morte e abandono de sua família, Gizzy seguiu para a Alemanha, visando prestar contas e desafiar o seu pai. Ao chegar no castelo da família, Gizzy foi impedido por uma criança de apenas 9 anos de idade. Era Wolfgang Krauser, filho de Rudolf com Elsa. Mesmo criança, ele conseguiu vencer Gizzy, que retornou à América, onde iniciou sua escalada até chegar ao topo do crime de South Town. Nos anos seguintes, as coisas não mudaram no clã dos Stroheim. Cada vez mais amargurado, Rudolf se culpava pela morte da mulher, que ele acreditava ser a única que um dia amou, se afastando cada vez mais de Elsa, que percebendo que não tinha mais o coração de seu amado, Elsa ficou desapontada, o que culminou em seu falecimento. Novamente, a tragédia seguia os Stroheim. Wolfgang, agora com 16 anos, acusou seu pai de ser o responsável pela morte de sua mãe, o desafiando para uma luta. Mesmo Rudolf sendo muito habilidoso, não foi páreo para a força descomunal do jovem Krauser, derrotando seu pai em combate, se tornando o novo chefe da família Stroheim, herdando o prestígio, fortuna e o grandioso castelo onde viviam a família. Nos eventos que iniciam este novo arco de histórias, Wolfgang Krauser, utilizando todas as suas conexões e recursos, elevou o torneio King of Fighters a um outro nível, abrindo as lutas para todo o mundo, atraindo guerreiros de várias partes do planeta, que visavam fama, dinheiro e glória. Mas alguns deles teriam suas motivações focadas em algo a mais, trazendo a dose de drama característico da série. Após sua vitória contra o todo poderoso Gizzy Howard, o nome de Terry rodou o planeta. Todos estavam curiosos para saber quem foi o guerreiro que venceu Gizzy, em especial Wolfgang Krauser, que para atrair Terry, viajou o mundo disputando o King of Fighters, enfrentando vários lutadores e vencendo todos eles. Terry se sentiu animado pelo desafio, ingressando no torneio até se encontrar com Krauser. Retornando ao Japão logo após o primeiro King of Fighters, Andy Bogard recebeu a carta enviada pelo novo patrocinador do evento. Aceitando ingressar no torneio, Andy poderia colocar à prova os resultados de seu treinamento na arte do Shiranui Ryu, e quem sabe, enfrentar o seu irmão Terry Bogard no evento. No final de Fatal Fury, Joey Higashi retornou à Tailândia, para defender o seu cinturão de campeão mundial de Muay Thai. Joey manteve seu domínio na competição, mas um fato ocorreu que o obrigou o lutador a aceitar o convite para o King of Fighters. Seu amigo e rival, Hua Jai, repentinamente foi desafiado por um corpulento lutador alemão, e foi derrotado facilmente, ficando com graves ferimentos. Para descobrir quem era esse misterioso guerreiro, Joey foi forçado a entrar no King of Fighters, visando esbarrar com esse adversário formidável. Neta do mestre que ensinou Andy Bogard por muitos anos, Mai Shiranui, também especialista na arte ninja do Shiranui Ryu, durante todo este tempo adquiriu um sentimento especial por grande. Ela conhecia a história de seu amado, e por isso, quando Krause enviou o convite, Mai migrou junto dele para o torneio, com o objetivo de lutar ao lado do guerreiro. Após a derrota de Gizzy Howard, Raiden retirou sua máscara, agora ficou conhecido como Big Beer, aceitando o convite para participar do King of Fighters deste ano, e colocar suas técnicas de submissão à prova. Atual campeão mundial de taekwondo, Kim Kapuan reina soberano na categoria 100 adversários. Como esperava enfrentar os melhores lutadores do planeta, foi convidada por Krause a ingressar no King of Fighters, uma chance perfeita para Kim testar as suas habilidades fora do ambiente de competições de sua arte marcial. Mestre de judô, foi um antigo professor de Andy e Mai Shiranui, antes mesmo dos eventos ocorridos em Fatal Fury 1. Quando Krause organizou um torneio, Jubei decide fazer parte para observar os seus pupilos, e ajudar no que fosse necessário. Pode não parecer, mas Shang Xin Zhang foi um dos alunos do mestre Tung Fu Hu, inclusive treinando junto de Gizzy Howard e Jeff Bogard enquanto eram jovens. O trio era conhecido como os Três Irmãos da Batalha Divina devido suas habilidades em combates, na arte do Hakyuku Seiken. Shang Xin Zhang sempre foi um adepto de negócios obscuros, até ser descoberto pelo mestre e expulso por fazer apostas e organizar lutas de rua clandestinas. Hoje em dia, Shang é um empresário rico. Quando ficou sabendo do King of Fighters, aproveitou o momento para participar, visando trazer publicidade para o seu nome, já que planejava montar uma rede mundial de seu dojo. Quando perdeu para Terry Bogard nos eventos finais de Fatal Fury 1 e a suposta morte de seu empregador, Billy Kane retornou com sua irmã para a Inglaterra, seu país de origem. Por lá, continuou se envolvendo com o submundo. Foi onde ficou sabendo de Wolfgang Krauser, que o contratou conhecendo todo o seu passado que teve com Gizzy Howard. Por isso chamou a atenção do vilão. Billy concordou em estar ao lado de Krauser, mas sua verdadeira intenção permanece um mistério. Axel Hawke é um ex-campeão de boxe e peso pesado. Ele se aposentou do ringue para manter a saúde, mas observado por Wolfgang Krauser, que conhecia sua trajetória nos rings, foi convencido a aceitar o pedido de ingressar no novo torneio. E ainda sentindo sede e adrenalina de seus dias de boxe, concordou em ser um dos três defensores finais de Krauser na competição. Renomado toureiro conhecido mundialmente, Lawrence Blood é de uma família que tem servido as gerações ao clã dos Strollhine, recebendo a missão de proteger o castelo da família, enquanto Krauser saia pelo mundo derrotando vários adversários, na intenção de atrair Terry Bogard. Lawrence é um dos chefes finais do segundo King of Fighters. Apresentando tantas melhorias gráficas, sonoras e de jogabilidade em Fatal Fury 2, que a SNK não deixaria de converter seu recente sucesso do Neo Geo para outros sistemas da época. Novamente entregando esta missão a produtoras japonesas terceirizadas, com a responsabilidade de trazer a outros usuários a experiência mais próxima possível do estupendo lançamento do Neo Geo. O primeiro a chegar foi a versão do X68000, no mesmo mês de lançamento de sua versão mais poderosa do Neo Geo. O computador consegue segurar de forma competente o título, exibindo uma qualidade estreita em comparação ao Neo Geo. A única diferença é em seu sistema sonoro, aparentemente com menos qualidade. Convertido pela Hudson Soft, Fatal Fury 2 é de longe a melhor versão caseira do título da SNK. A empresa conseguiu adaptar com maestria os elementos centrais do Neo Geo. Os gráficos estão ótimos, o sistema sonoro mantém uma boa qualidade, graças ao uso do CD-ROM do aparelho. Apenas a movimentação e fluidez dos personagens se mostram ligeiramente diferentes. E acontece pequenos load times entre cada luta. Mas nada que comprometa a qualidade deste porte. Chegando ao módulo PC Engine CD, sendo necessário o cartão especial Arcade Card Pro, que expandia a memória RAM do PC Engine Base, necessária para se aproveitar em totalidade as funções de Fatal Fury 2. Nesta segunda tentativa, a Takara trouxe ao Mega Drive uma versão mais caprichada. Os cenários estão mais bonitos, a jogabilidade está refinada. Mas importante ressaltar, utilizando o controle de 6 botões. Estão disponíveis os 8 lutadores principais, além dos secretos, somente a trilha sonora que não funcionou direito. Dá para perceber a piora na qualidade neste quesito, o que é uma pena, já que as músicas são ótimas no Neo Geo. A Takara, mesmo com algumas falhas, conseguiu entregar um competente jogo de luta no Mega Drive, podendo se divertir por horas à frente da TV. Se for procurar um dos melhores jogos de luta para o portátil Game Boy clássico, certamente você vai encontrar Enetou Garouden Setsu 2. Desenvolvido pela Takara, a empresa surpreendeu com esta conversão, aproveitando ao máximo o poder do rádio 8-bits do aparelho. O jogo te entrega todos os personagens e cenários encontrados em sua versão Neo Geo, trazendo o estilo SD, característico dos jogos para o portátil. A parte sonora não há diferenças em relação a outros títulos no sistema. Uma sacada interessante da Takara foi incluir balões de diálogo ao invés das vozes, ficou bem simpático. A velocidade das lutas é agradável como o jogo do estilo deve ser, impressionando pelos detalhes dos cenários na telinha monocromática do Game Boy. Fatal Fury 2 no portátil Game Boy está entre os melhores jogos de luta do sistema. No console da Nintendo, a Takara manteve os mesmos problemas encontrados em sua versão anterior no 16-bits, como perda de quadros de animações, detalhamento nos cenários e uma fluidez pior em relação ao Mega Drive, por exemplo. Em contrapartida, a estrutura base do título está lá. Personagens, todos os golpes, cenários e desta vez, o sistema de dois planos foi mantido, já que a Takara havia removido da versão anterior do Super Nintendo. Durante todo o suporte da Takara aos sistemas 16-bits, os consoles sofreram para exibir a qualidade encontrada no Neo Geo, o que era evidente devido à diferença técnica entre eles. Tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo trazem prós e contras em suas conversões caseiras de Fatal Fury 2. A SNK estreou em julho de 93 o filme OVA baseado nos eventos do segundo título, exibindo ótimas cenas de luta. Assim como o filme anterior, aqui no Brasil, este OVA passou no programa US Mangá da Rede Manchete, sendo exibido nas noites do Canal Paulista. No ano de 93, Fatal Fury 2 se tornou um retumbante sucesso. As melhorias e novidades implementadas no título fez a produção se destacar, em meio a outros jogos de luta no mercado. Finalmente a SNK conseguiu um título para rivalizar com Street Fighter 2, retirando aquele estigma de clone dos guerreiros mundiais, conquistando uma característica única a partir de agora. Devido à forte aceitação de Fatal Fury 2 entre os jogadores, a SNK decidiu aproveitar ao máximo seu investimento feito na segunda versão, se inspirando na estratégia da Capcom de sempre revisar seu jogo base anualmente, entregando produções sempre atualizadas, seguindo as sugestões dos usuários. Nesta iniciativa, chegava no dia 16 de setembro de 93, Fatal Fury Special, versão de gala do jogo do ano da SNK. Trazendo diversas melhorias, personagens extras, estágios inéditos e muito mais. Veremos o porquê em Special, foi um dos jogos mais populares do ano de 93. Como pensava em transformar este título em uma versão especial, a SNK focou seus esforços na parte técnica. Ignorando um dos pontos fortes da série, seu enredo elaborado, desta vez retirando o Special da linha canônica da história. Mas de forma alguma diminui o brilho desta versão, proporcionando ao jogador um genuíno jogo de luta, cheio de golpes, estratégias e possibilidades. Logo na tela de seleção, podemos conferir o aumento do número de combatentes. São 15 lutadores disponíveis, incluindo os chefes dos jogos anteriores, que desta vez podem ser controlados. Confirmando que as duas séries pertencem à mesma linha de tempo, um lutador secreto foi incluído, Hiyo Sakazaki. Estrela do título Art of Fighting, faz uma aparição bem-vinda, sendo desbloqueado ao terminar o jogo sem usar continues. Retornando do primeiro jogo lançado em 91, estão o dançarino, Duck King, o velhinho mestre do Hakyoko Seiken, Nung Fu Hu, e do todo-poderoso Gizzy Howard, que deveria estar morto na linha cronológica. Mas em Special, não tem problema, escolha Gizzy para jogar, e sinta o poder apelativo do vilão. Os estágios do jogo trazem pequenas modificações em seus ambientes, e junto aos personagens que retornam de Fatal Fury 1, a SNK preparou novos cenários, com algumas mudanças interessantes daqueles estágios vistos no primeiro jogo, se mostrando interessante a inclusão dessas localidades. A parte gráfica aproveita a descomunal potência da MVS. Apresentando um nível de detalhamento e profundidade impressionante, os personagens têm uma movimentação fluida, com a SNK conseguindo aumentar a velocidade de combate, além de refinar a jogabilidade, deixando os comandos mais leves de serem executados. E no quesito áudio, não tem o que dizer. Segue o padrão de qualidade AAA da SNK. Fatal Fury Special foi a versão dos sonhos da SNK. Atualizando praticamente todos os quesitos do segundo jogo, a empresa entregou um jogo de luta completo. Em disparada, a produção da série é mais popular entre os jogadores desde que chegou em 91. As melhorias foram tantas, que dificilmente quem apreciou a versão Special, voltaria a jogar o primeiro ou segundo título. Tamanha diversão empregada neste trabalho soberbo da SNK. Naquele ano de 93, a produção da empresa terminaria o ano na terceira colocação dos arcades mais jogados do Japão, atrás de seu eterno rival Street Fighter 2, que estava em sua quarta revisão, e do fenômeno que arrebentava em todo o território japonês, Virtual Fighter da SEGA, apresentando ao público a nova fase dos jogos de luta tridimensionais. Com um dos jogos de luta mais populares do momento, a SNK começava a preparar suas tradicionais conversões para os sistemas domésticos da época. Novamente o computador japonês X68000 abriria a rodada de conversões. Não havia como dar errado, assim como seus portes anteriores, o sistema trazia uma das melhores experiências de Special fora de um console Neo Geo. No Super Nintendo, a Takara teria sua última tentativa de proporcionar aos usuários do 16-bits uma qualidade equiparável à versão Neo Geo. Os gráficos, cenários e movimentação se mantém no padrão que havia sido empregado nos títulos anteriores para o console da Nintendo, com os costumeiros cortes de sprites, mas trazendo todas as melhorias encontradas em Special. No departamento sonoro está o ponto negativo. As músicas ficaram piores, excluindo essas diferenças, segue como uma boa opção ao gênero no console da Nintendo. Um porte notável foi a versão Special para o portátil Game Gear da SEGA. O jogo funciona com uma velocidade aceitável, e seus sprites apresentam boa movimentação. Os gráficos fazem jus ao poder do portátil, surpreendendo pela qualidade de detalhes nos cenários. Como estava limitado pela capacidade do pequeno cartucho do aparelho, foi cortado cinco personagens, não influenciando em nada na jogatina. Guardadas as levidas limitações de hardware, a Takara conseguiu um feito louvável nessa adaptação para o 8-bits da SEGA. O PC Engine CD receberia seu porte no mês de dezembro de 94. Um belo trabalho feito pela Hudson no console. Qualidade muito próxima à encontrada no Neo Geo. Os usuários tinham à disposição uma competente conversão, que novamente precisaria do cartão Arcade Pro, para aproveitar ao máximo as melhorias que Special trouxe à franquia. Bons gráficos, sistema sonoro empolgante, grande lista de personagens e um sistema de jogo divertido. Novamente, o PC Engine CD se destacaria entre as conversões domésticas. Finalmente, o console da SEGA conseguiria recriar de forma satisfatória o petardo da SNK para o MVS. A desenvolvedora FanCon escolheria o periférico SEGA CD para alocar sua conversão de Special, conseguindo um porte primoroso. Imprimindo uma fluidez na movimentação, ainda não visto nos 16-bits. A trilha sonora faz uso da qualidade de CD, pela primeira vez fiel ao jogo original. Excetuando alguns cortes de sprites, que não comprometem a parte técnica e a notada diminuição do detalhamento dos cenários, Special do SEGA CD é o mais próximo que podiam chegar de uma experiência genuína do Neo Geo. Em 2015, a SNK fez um porte para celulares iOS e Android de Special, trazendo as mesmas opções, funcionalidades e melhorias, se diferenciando pelo uso da tela de toque, gráficos mais nítidos, atalhos para os golpes especiais e partidas multiplayer via Bluetooth. Não há como negar que Fatal Fury Special elevou a popularidade da série a um outro nível, se equiparando finalmente ao líder do gênero na época, tanto em termos gráficos quanto técnicos. Em todos os sistemas em que foi lançado, Special se destacou pela qualidade única empregada pela SNK. Mas com todas essas novidades e melhorias, faltava algo crucial que foi amadurecendo a série e fidelizando o jogador ao longo dos anos. O seu enredo, ignorado no ano anterior, a SNK retomaria o arco dos irmãos Bogart. Estava chegando a hora de finalmente, Terry, Andy e companhia, acabar de uma vez por todas com as pontas soltas de seus passados. O jogo chegou em um poderoso cartucho com 266 mega de pura beleza gráfica, potência técnica e trilha sonora estonteantes. Características primordiais em qualquer produção feita pela SNK. Logo ao iniciar a primeira luta, você vai perceber que o tamanho dos personagens ficaram maiores. Trazendo mais sprites de movimentação, deixando os lutadores mais fluidos em combate. Os cenários continuam exuberantes. Apresentando uma profundidade que brilha os olhos, a SNK incluiu algumas interações nos estágios. Será divertido descobrir todas essas possibilidades. Como o Special trouxe muitas novidades, a SNK manteve essas implementações. Agora temos três planos de luta. A principal é a do meio, onde ocorre o combate central. As linhas de baixo e cima servem para esquiva, possibilitando contra-ataques e junção de combos. Ao pressionar duas vezes o direcional para frente, podemos avançar rapidamente, encurtando distância. Se utilizado por um jogador experiente, pode proporcionar uma oportunidade de encaixar sequências avassaladoras. Na lista de comandos houve adição de novos golpes. Dois tipos de salto, possibilidade de cancelar golpes contra-atacando em seguida, arremessos e defesa aérea, incluindo uma habilidade especial secreta. Acionada ao executar um desperate move comum com a energia piscando, ocorrendo em momentos específicos. O quesito gráfico também teve mudanças. Adotando o visual estilo anime, podemos notar que ficaram melhores que as anteriores, se aproximando das incríveis artes promocionais que víamos nas publicidades da SNK. Algo que foi sentido nesta sequência, foi a redução do número de personagens disponíveis comparado ao Special. Apenas 10 lutadores são selecionáveis, 5 são inéditos. Seguindo o mesmo esquema da série, a SNK adicionou um sistema de pontuação durante as lutas, que vai te classificar dependendo de sua performance. Esta nota vai definir por qual caminho vamos trilhar nos embates finais, definindo qual dos três chefes estreantes na série vamos enfrentar. Retomando o arco principal da série, a SNK mais uma vez entregou uma história definindo várias respostas antigas que os jogadores se faziam desde o primeiro jogo. Os eventos de Fatal Fury 3 ocorrem 3 anos depois da vitória de Terry contra Wolfgang Krause, sagrando-se bicampeão invíquido do King of Fighters. Terry decide viajar o mundo, completando sua paixão por lutas, enfrentando os mais fortes oponentes de todos os continentes. Mas após alguns anos na estrada, ele decide retornar a South Town, para reencontrar o seu irmão e seus amigos. O local da reunião é no bar mais badalado da cidade, o Pao Pao Café 2. Durante a conversa, Joey Higashi comenta que Shen Xinzan, antigo aluno de Tung Fu Hu e também participou dos eventos de King of Fighters 2, ouviu alguns boatos em Hong Kong que levava diretamente a Geese Howard, que havia de alguma forma sobrevivido à queda da Geese Tower no combate final com Terry nos eventos vistos em Fatal Fury 1. Obviamente, todos ficaram surpresos, mas as coisas eram mais profundas. Supostamente, Geese Howard estaria vivo todo esse tempo se recuperando. Ainda não se sabe como, mas estaria ligado a antigos pergaminhos sagrados, conhecidos como os Livros Secretos de King, que apenas os mais fortes artistas marciais podem ter em suas mãos. Estes livros de segredos foi escrito em três volumes, separados durante o reinado de Qin Shi Huang, da dinastia Akin. Os pergaminhos não cumprem seu verdadeiro significado, a menos que todos eles sejam coletados. Tudo não passava apenas de um boato, mas Terry não poderia ignorar estas informações. Então, junto com Andy, Ma e Joey, o quarteto decide seguir por South Town e descobrir alguma pista que leve a confirmação sobre estes terríveis boatos. O que seriam estes pergaminhos antigos? Quais segredos escondem a arte do Hakyuku Seiken? Geese realmente está vivo? Estas são respostas que o jogador deverá buscar por si mesmo em mais uma aventura sensacional padrão SNK de qualidade. Apresentando um novo elenco que estrelaria Fatal Fury 3, estava estreante na série. A detetive particular Blue Mary segue para South Town interessada nos boatos que cercam os tais pergaminhos antigos, que dizem possuir um grande segredo. Durante a jornada, conhece Terry, onde os dois iniciam uma bela amizade. O mais exímio guerreiro de um clã de monges budistas, que tem o objetivo de caçar e exorcizar demônios, Sokaku Moshizuki, tem a missão de destruir os pergaminhos, que julgado por ele, tem uma forte áurea maligna, ameaçando a harmonia espiritual do mundo. Trabalhando como mecânico de aviões no aeroporto de South Town, Franco Bash é um antigo campeão peso pesado de kickboxing, que decidiu se aposentar para cuidar de sua família. Conhecendo sua história, o vilão Yamazaki sequestrou o filho de Franco, chantageando ajudá-lo na busca pelos pergaminhos, já que conhecia bem cada canto de South Town. Detetive da divisão de entorpecente da polícia de Hong Kong, Hong Fu está investigando um caso de tráfico ilegal destas substâncias, que ocorre em grandes partes da Ásia, quando se depara com o suposto cabeça desta operação criminosa, Ryuji Yamazaki, que segundo informações, se encontra neste momento na cidade de South Town, na América. Hong Fu decide viajar para os Estados Unidos, a fim de encontrar e prender Yamazaki. Descoberto pelo mestre de capoeira Richard Mayer, enquanto visitava o Brasil, Bob Wilson logo chamou a atenção do mestre, o convidando para trabalhar em seu bar, o Pau Pau Café 2, como ajudante. Vivendo na pobreza no Brasil, era a chance de Bob se tornar alguém na vida, e aprender a arte que se apaixonou desde o início que conheceu. Bob Wilson ficou sabendo de toda a história envolvendo os pergaminhos, e o suposto retorno de Gizzy Howard, decidindo ajudar os irmãos bulgras nesta missão. Mafioso envolvido em diversas operações criminosas espalhadas pela Ásia, Ryuji Yamazaki não deixa passar nenhuma oportunidade de alcançar os seus objetivos. Foi contratado pela máfia chinesa para proteger dois gêmeos idênticos, Jin Shon Su e Jin Shon Hei, servindo como guarda-costas na busca dos irmãos pelos misteriosos pergaminhos. Gêmeos descendentes direto do antigo imperador chinês da dinastia Qin Shi Huang, Jin Shon Hei e Jun Shon Su estão à frente de um grupo secreto muito interessados em encontrar os antigos pergaminhos sagrados, que por algum motivo saíram da China e não pararam em South Town. São os chefes finais do jogo, envolvidos diretamente em todos os acontecimentos que permeiam este novo arco de histórias. Diferente dos títulos anteriores, a SNK converteria o jogo para menos sistemas desta vez. Talvez pelo fato da cena de jogos de luta estar diminuindo em meados dos anos 90, queda fortalecida pela chegada dos consoles 32-bits, trazendo gráficos tridimensionais, definindo os rumos da indústria a partir daquele momento. O único console doméstico, além dos sistemas Neo Geo, a receber um porte de Fatal Fury 3 foi o Sega Saturn, desenvolvido pela própria SNK. Infelizmente, alguns frames de animações tiveram que ser cortados, e o jogo sofre com load times demorados, podendo incomodar os mais impacientes. De modo geral, a concepção básica estabelecida para o jogo está lá. Gráficos, jogabilidade técnica, ótimo sistema sonoro e personagens carismáticos completam o pacote desta ótima opção aos fãs de jogos de luta no 32-bits da Sega. Pela primeira vez, os PCs ocidentais receberiam o porte de Fatal Fury. Antes, essas conversões ficavam restritas ao X68000 no Japão. Este porte para o Windows traz a jogabilidade que consagrou a franquia no Neo Geo. Os gráficos, velocidade, trilha sonora continuam soberbos. Nenhum quadro de animação foi cortado pela desenvolvedora. A movimentação segue fluida, e a lista de personagens permanecem intactas. Podemos dizer que está idêntica ao Neo Geo. Chegando dois anos após o lançamento, foi um belo trabalho da Game Bank. Encerrando a trilogia de filmes animados da série, estreava um novo longa-metragem, desta vez trazendo o roteiro original. Personagens inéditos na franquia, além da aparição dos clássicos conhecidos da galera. Esta produção mantém a qualidade, um ótimo filme baseado em um jogo. Assim como os dois outros filmes, no Brasil foi exibido no canal da Rede Manchete, no programa US Mangá, na inesquecível emissora paulista. Notamos que a SNK investiu muito empenho e dedicação na produção de Fatal Fury 3. Foram bastante nuances incluídas aprofundando ainda mais a experiência de jogo, evoluindo os comandos, lista de golpes renovadas, personagens novos, apresentando um enredo inédito. Foi difícil encontrar um jogo de luta em 2D na época, ou até mesmo hoje em dia, se equiparando a Fatal Fury 3 na riqueza gráfica, técnica e sonora. Fechando a trilogia principal da série, que colocou a SNK no mapa das maiores desenvolvedoras de jogos de luta bidimensionais do planeta. Marcando um período em que a SNK investia pesado para se manter atualizada no mercado, que naquele momento flertava com os gráficos tridimensionais, a empresa visava competir de igual para igual com as maiores do gênero, despontando naquele período com seus jogos de luta inseridos em cenários 3D. Uma movimentação livre e efeitos especiais impossíveis nas produções feitas em sprites. A companhia lançaria em 99 o seu título tridimensional, baseado em sua famosa série, Fatal Fury Wild Ambition. Inicialmente, esta produção chegaria ao arcade 64-bits da empresa, o Hyper Neo Geo 64, lançado em 97. Foi desenvolvido para proporcionar estas funcionalidades em 3D, que a empresa buscava incessantemente. Infelizmente, os planos da SNK não decolaram, esbarrando em percalços pelo caminho, como o elevado preço da placa, falta de suporte das produtoras e o baixo número de jogos. Foram criados apenas 7 títulos para o sistema, sendo descontinuado pela SNK em 99, restando a companhia converter alguns jogos do Hyper Neo Geo 64 para o console mais popular do momento, o PlayStation da Sony. O jogo chegou ao PlayStation em junho de 99. Não é uma sequência dos títulos anteriores, funcionando como uma releitura do jogo original, que saiu em 91. Portanto, esta versão não é canônica, fora da linha cronológica da franquia. Foi inovador o fato da SNK trazer os personagens clássicos em gráficos poligonais, revitalizando o sistema conhecido, atualizando a estética para perto do que era visto nos jogos de luta poligonais no 32-bits da Sony. Contando com cinemáticas em 6G, composições arranjadas na qualidade conhecida do CD-ROM, e trazendo cenários exibindo fundos com imagens pré-renderizadas. Fatal Fury estava de volta, visualmente renovado. A principal mudança notada é o seu sistema de jogabilidade, totalmente em 3D. Ainda continua eficaz e precisa em seus comandos. A lista de golpes é ampla, incluindo golpes normais, os famosos e especiais, além de combos alucinantes, fazendo um estrago sem encaixados no tempo certo. Os gráficos ficarão bacanas. Os puristas podem se incomodar ao observar os detalhes meio quadrados dos personagens, mas nada que comprometa a diversão. No geral, o visual repaginado dos personagens tão conhecidos pelos fãs ficaram satisfatórios. A lista de seleção de lutadores é composta por 14 opções. Se unindo aos velhos conhecidos, que participaram das versões anteriores, a SNK também trouxe caras novas, como Lin Ziyang Fei. Praticante de Kung Fu, é uma verdadeira encrinqueira. Não perde a oportunidade de participar de uma briga. Ela trabalha como guarda-costas de um bar em South Town. E claro que não perderia a chance de ingressar no torneio, testando suas habilidades contra os melhores da cidade. Tsugumi Sendo é uma japonesa que está a estudos em South Town, fazendo o intercâmbio. Logo entendeu a natureza movimentada da cidade. Mas uma coisa chamou a atenção. Os combates que ocorrem por todo o canto, onde os maiores lutadores testam suas forças. Tsugumi Sendo acredita que é uma ótima chance de colocar à prova suas técnicas de luta livre. Toji Sakata é um velhinho que foi um habilidoso lutador no passado. Inclusive, desafiando várias vezes o lendário mestre do Hakyoko Seiken, Dung Fu Hu. Ele agora vive sua aposentadoria passeando por South Town. Toji Sakata ficou sabendo do mal que Gizzy Howard está causando em sua amada cidade. E estimulado pela nova geração e lutadores que estão surgindo, ele decide novamente aflorar os seus instintos de luta. Partindo para o embate contra o grande chefão do crime em South Town. Fechando a lista, estão os lutadores secretos Dunk King, habilitável terminando com todos os personagens, e Mr. Karate, alcunha do querido Hyo Sakazaki de Art of Fighting. O interessante é que neste jogo, Hyo aparenta estar mais velho, ainda apelão, no estilo Kyukugen Ryu. Ele pode ser habilitado terminando o jogo sem perder nenhum round, e usar nenhum continue. O estilo das ilustrações do jogo foi mudada, apresentando um visual mais moderno, inclusive trazendo estas ilustrações expostas durante os load times, desenhos muito bonitos por sinal, abrilhantando a espera por cada luta. Em sua estrutura base, funciona como jogo de luta conservador, não agregando nada de novo ao cenário dos títulos de luta em 3D, nem mesmo a série, que tradicionalmente sempre adicionava elementos inéditos em cada versão lançada. Outro ponto sentido foi a velocidade dos combates. Dependendo de cada jogador, pode ou não incomodar. No geral, Fatal Fury Wild Ambition diverte. A junção dos personagens clássicos em suas versões tridimensionais, novos cenários com fundos pré-renderizados, músicas arranjadas, unidas a personagens inéditos, certamente vale a pena a jogatina, para conhecer como ficou esta interação poligonal do famoso Fatal Fury. Quando chegou em junho de 95, Fatal Fury não conseguiu repetir o sucesso de sua versão anterior, e Special obteve uma popularidade inédita na franquia até aquele momento. Podemos dizer também que a concorrência interna estava muito acirrada. King of Fighters 95 havia sido lançado alguns meses depois de Fatal Fury 3. Nesta franquia que nascia na SNK, a empresa conseguiu evoluir suas fórmulas consagradas em seus jogos, incluindo muitas novidades que elevaram KOF 95 a um dos jogos de luta mais jogados da época, tomando o protagonismo dentro da SNK, elevando a produtora como uma das, ou a melhor, desenvolvedora de jogos de luta da indústria. É certo dizer que Fatal Fury ficou defasado em relação a outras produções do gênero. A própria SNK seguiu em frente, mas a franquia parecia presa no passado. King of Fighters, por exemplo, focava sua jogabilidade na velocidade, junção de combos, barras de especiais, esquiva no mesmo plano e personagens inéditos. Tudo isto somou a favor de King of Fighters, diminuindo a repercussão de Fatal Fury 3. Verificando os rumos que as produções do gênero estavam tomando, a equipe de Fatal Fury faria implementações importantes, visando manter a marca renovada. Esforço comprovado em sua sequência, conhecida como Real Bout Fatal Fury, chegando em dezembro de 95 ao Neo Geo, reavivando o prestígio que a série merecia. Mas esta trajetória, quem sabe, não ficaria para outro vídeo. Chegamos ao final de mais um documentário. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Deixe também nos comentários sua experiência com esta fantástica série de luta da SNK. Considere contribuir com o nosso trabalho através do clube de membros. Assine e tenha acesso a conteúdos exclusivos ou pelo pix do canal, fixado na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.